Fala mestres da minha querida Caldeia BR, finalmente Road to Seven, Lost Belt 1, Anastasia, que está aí chegando para nós, do NA, do FGO NA. Lembrando que vai começar já dia 8, dia 8 pra gente, tá? Dia 7 é pra eles, 1 da manhã, dia 8, 1 da manhã, e vai até o dia 15, 1 da manhã, tá? Que é PDT mais 4 e que é PST mais 5. Bem cedo, eu esperava que esse aqui ia demorar um pouco mais pra vir, mas já tá chegando aí, ó. Pra estrear a campanha, vamos ter interludes do LB1, dois personagens do LB1, Ivan, Anastasia, Atalanta, o TV Sebron e o Salieri, liberados temporariamente no decorrer da campanha, para você poder fazer, no caso, até o dia 29, isso que vai durar mais, e tem suas condições pra você poder fazer, obviamente, né? Todos tem. Por exemplo, do Ivan, você tem que terminar o prólogo do LB3, e por aí vai, tá escrito aqui bonitinho. Os interludes, eles, os interludes que dão buff, eles não dão SK, então, aqui no total vão ser 4 SKs, até o momento. Lembrando que todas as infas que eu vou trazer, vai totalizar 16 rows, até o momento, temos 1 row aqui, tá? Vamos descendo aqui, vamos descendo aqui, vamos ter uma campanha dos Super Recollection Quests. Sim, vamos ter aí, no caso, 3 Boss, que serão multiplicados por 2 no quesito da dificuldade. Vamos ter o Boss na dificuldade padrão, que sempre teve, desde na história principal, por exemplo, o Ivan. E vamos ter a versão mais difícil. Se eu só não me engano aqui, vamos enfrentar o Astéreos bufadão que tem no LB1. Na versão normal e na versão muito difícil. A versão muito difícil se chama Super Recollection Quests. A versão normal se chama Recollection Quests. A versão normal, que é a mais fácil, vai dar o Ticket com uma recompensa. E a Super Recollection vai dar os Tear Gaze. Pra quem tiver com medo aí, não se preocupe. Pra quem também não sabe por que você tem que ter medo, o Super Recollection Quests vai ter inimigos com mais de 1 milhão de barra. É sério, é tipo 1 milhão só em uma barra. E até que o LB1 é fácil, depois que vai ficar difícil. Principalmente o LB5 e 6. Então já fiquem preparados pro futuro. Lembrando que tem condições pra você terminar, obviamente, terminar o LB1 pra você poder participar disso daqui. E levando em conta que a Recollection Quests, que dá o Ticket, é bem fácil de quem tá no midgame pegar. Mais 3 Roles aí. Temos 4 Roles aí no total. Com SQ de sobra. Descendo aqui, vamos ter um vídeo especial que você vai poder ver quando abre o aplicativo. Lembrando que tem spoiler. Então se você não quer pegar spoiler desse vídeozinho curto que vai tocar assim que a campanha estiver ativa, é só tu me skipar o vídeo ou não ver. Pra quem se importa. Vamos ter também um Rank Up adicionado aqui para o Ivan. Todos os Rank Ups dão 2 SQs. Logo temos em mais um Roles. Temos 5 Roles ao até o momento. 3 Tickets e 6 Cent Quarts. Vamos ter aqui metade do custo para você poder avançar no Lost Brawl 1. Algumas Free Quests que você ainda não pegou a primeira recompensa tão bom, também vão ter AP cortado. Os servos que tem conexão com o RB1 vão ter o AP cortado para Rank Up e Interlude. Vai ter o dobro de chances de Super Great Sussas, eles também. O dobro de Friends Points. E vamos ter também uma live especial do Road to Seven. Que vai ser feita exclusiva do NA. Eu acredito que vai ser parecido com o do JP, só que com convidados específicos. E com localização em inglês pra gente. Lembrando que tem spoiler gravíssimo do RB1, obviamente, né? Porque vai ser um vídeo de você relembrar o RB1. Eu não sei se eu faço live ou não. Pra mim, vocês vão decidir pra mim. Respondam no comentário se vocês querem que eu faça ou live ou não. Cobrindo, assistindo junto com vocês aqui. Esse vídeo especial de recordação do Lost Brawl 1. Que tem coisa muito boa. Eu vi parte do JP, tem dublagens de algumas cenas, ilustrações. Eles são bem legais. Então, até que vale a pena. Não vai ter novidade, obviamente. Mas vai ser um entretenimento pra quem curte o RB1. Que é um dos meus favoritos, aliás. O Lost Brawl 2 junto com o Prólogo é uma virada muito boa de chave. Vamos pro próximo. Temos aqui agora uma campanha de suporte para ajudar os mestres a avançarem na história. Mais uma vez, eles estão querendo que você avance na história, porque é importante. Vamos ter um evento no final do ano que vai necessitar do LB6, que é o da Morgan, que é o Morgan Fest. Então vamos lá. Vamos ter aí o sistema de login que você vai receber Ley Line Stone, 2 milhões de QP e 10 XP 5 estrelas. Lembrando que essas Ley Line Stone te permitem dar revival no time quando você morre. O Saber Training Ground vai estar aberto todo dia, por algum motivo, não entendi, mas está aí durante a campanha, que vai durar do dia 7, de 8 também, dia 8 até o dia 22. Vamos ter missões limitadas, que eles vão adicionar com coisas bem simples, como elevar um servo da classe Serba. Isso aqui é por tempo limitado, tá? E vai dar essas recompensas de XP, Ley 9, Stargast e Apods, que é muito bom. Ao completar a primeira singularidade, segunda, terceira, singularidade, quarta e quinta singularidade, mais 6 cents quarts pra gente. Muito bom. E basicamente é retroativo. A maioria dos players já vão ter isso aqui pronto. Quando tu entrar, já vai ter essas missões tudo prontas. 6 SQ a mais, totalizando mais 2 roles. Então, com isso, temos 7 roles no total. 5 roles do Rode 7 e 2 roles aqui da campanha pra ajudar os mestres a avançarem. Próximo é o banner, né, que vai ter junto com o Rode 7. O pessoal do LB1 vai estar em heads up. A Anastasia é muito triste, o Ivan é excelentíssimo. A Atalanta Alter também. Porém, aquilo, né, a gente tem muita coisa boa vindo esse ano. Como, literal, todos os suportes do jogo inteiro vão voltar esse ano. O Óberon já voltou. E a Cunha Screa já voltou. Então, resta aí a Castoria, resta o Merlin, Proto Merlin, a Scard Caster e a Scard Ruler. Então, fiquem atentos porque a Castoria vai voltar duas vezes esse ano. Só ela, tá? Então, quem não tá com suporte, cara, esquece todo mundo. Pega suporte que vai alavancar sua conta como se não houvesse amanhã. E aí você vai pegar aquele estudo de peço gostoso e jogar muito bem com ele. E a última notícia é o evento que temos aqui, que já tá acontecendo com o evento do Arjuna junto com o pessoal do Caldeia Boys, né, o Caldeia Boys Collection. Que não é muito mistério, historinha, avança na história, farma um pouquinho, pega o que você quer na loja. E é isso daí, ponto. Não tem muito o que fazer, é bem simples mesmo. Esse evento, ele vai tá dando sete tickets e oito SQ. Sendo assim, nós temos um total de dezesseis roles. Se a gente somar os sete tickets, temos quatorze roles. Mas oito SQ, que equivale a dois, né, dois roles. Temos aí dezesseis roles no total que vamos pegar durante essa semana aí no FGO NA. Basicamente, são essas notícias. Respondo aí, se você quer que eu cubra lá a live do Hodes7. Que eu vou cobrir se vocês quiserem, se vocês não quiserem, eu não cubro. Mas vai ser divertido se vocês aceitarem também aí a escolha de vocês, tá? Deixa o like, compartilha e tamo junto. Valeu, forte abraço. Feito com o apoio de Daniel Miranda, Júlio Passini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Vinícius Carvalho, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Belt 6 dublado. Link na descrição. Tchau. Tchau. Tchau.